Deixa eu olhar uma casa agora, três dormitórios, ok, bem localizada, vamos olhar o estado agora interno dela, tá uma casa de alvenaria, com todo esse pátio aqui na frente, né, uma casa bem conservada, ok, vamos entrar agora no imóvel, entrando no imóvel, uma área na frente, né, porcelana toda em dia, certo, as aberturas bem cuidadinhas, ok, essa seria a sala, tá, a sala só de estar com o segundo ambiente ali atrás de jantar, bem conservado mesmo, bem conservado mesmo o imóvel, em torno aqui de oito metros e meio de comprimento, por quatro e meio de largura, com uma lareira já, ok, vamos olhar o imóvel agora de outro ângulo, né, uma sala ampla, bem iluminado o imóvel, com a posição solar privilegiada, vamos passar aqui para um segundo ambiente aqui, né, um tipo de lazer atrás do living, certo, agora a gente vai passar para a cozinha, olha o tamanho da cozinha, com a iluminação para o sol da manhã, porcelana toda ok da parede e do chão, certo, vamos passar agora aqui para a garagem, olha o tamanho da garagem, certo, uma churrasqueira, revestida, um revestimento bem bonito, garagem para dois carros, ok, estamos entrando agora no primeiro dormitório, olha o tamanho desse dormitório, com duas camas, sol da manhã, certo, agora a gente vai passar para o segundo dormitório, certo, o outro dormitório, instalado já o ventilador de teto, a casa de alvenaria bem conservada mesmo, vamos passar agora para o banheiro social, ok, as porcelanas bonitas, iluminação direto para a rua, ok, e o terceiro dormitório, olha o tamanho desses dormitórios desse imóvel, ventilador de teto, também instalado, né, então são três quartos a casa, três quartos, né, muito boa, vamos passar para a parte agora da infraestrutura, que é o pátio atrás, vamos ver a piscina, conforme comentado, a gente agora está tendo imagens da piscina do imóvel, tá, que fica na parte de trás, ok, a piscina está bem conservada também, um amplo pátio, né, uma espécie de área de lazer, um tipo de depósito lá atrás no pátio, certo, a piscina e o imóvel visto de trás para frente, ou seja, os fundos do imóvel, certo, essas são as imagens, obrigado.